Enfim, nós tivemos a presença do secretário, pela primeira vez na audiência pública. O secretário, passo em vocês, não queria falar, não queria, porque o projeto é tão ruim, o projeto é tão nefasto, que o secretário, nem o secretário estava com coragem para defender. Porque você ir para uma tribuna falar que vai fechar 100 escolas este ano, começo do ano, próximo ano letivo, 100 escolas, só quem está fechando 100 escolas, no primeiro desenho, até o desenho final, eles vão fechar centenas de escolas e nós não podemos permitir isso. Por isso, vocês estão de parabéns, nós temos que resistir, a escola é nossa, a escola não é dele. Secretário, o senhor, 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 como passou a Maria Helena e como todos eles, que cada um deixou uma maldade para nós. Mas eles vão passar Agora nós não Vocês vão terminar o ensino médio Nós vamos ficar nessa provisão Até a nossa aposentadoria Por isso que nós temos que brigar Os pais têm que brigar conosco Mas justo Eu tive uma escola semana passada O estudante olhou pra mim e disse Olha, professor Eu gosto da minha escola Eu estou nessa escola Desde o sexto ano Eles querem tirar o direito De terminar o terceiro colegial E não poder permitir isso Por quê? Se ficar do jeito que o Estado quer O estudante vai fazer Cresce numa escola Pré na outra escola Ensino fundamental 1 Na outra escola Ensino fundamental 2 Na outra escola Ensino médio na outra escola Da creche até o ensino médio O estudante vai passar por 5 escolas Por 5 escolas E não existe 5 escolas Num raio de 1,5 km Tem gente que vai ter que andar 8 km, 9 km, 7 km E a Constituição Brasileira Garante a escola Próximo da sua casa E é isso que nós estamos defendendo Que você tem o direito De ter a referência da sua escola Que você tem o direito De escolher a sua escola Que a sua escola Tem que ter qualidade Nós falamos O secretário Ele diz o seguinte Tem vagas ociosas E é verdade E tem vagas ociosas Porque tem sala de aula Com 50 alunos Em algumas escolas Com 55 e outras Com 40 e outras É vergonhoso Nós estamos defendendo 25 alunos Em cada sala de aula O professor O professor O professor O professor O professor Da escola Não vai poder Se chamar Estudando pelo nome Porque ele não vai conhecer Você vai passar Vai passar Vai passar Então eu estou aqui Em nome da nossa Presidente Professor Benel Para dizer para vocês A BUS Fez 92 dias de greve Nós professoras E professoras Estamos repondo Aulas Inclusive de sábado Mas nossa energia Para lutar Contra o fechamento De escola Está no máximo Porque nós não vamos Permitir Deixar a escola No estado de São Paulo E quero, por fim Deixar um convite Para vocês No dia 29 Nós vamos fazer Um grito Pela educação Por que vai chamar grito? Então primeiro Vamos ver o segredo Mais escuta Mas nós vamos fazer um grito Porque ele não tem Mais o que fazer Nós vamos fazer Poder Depois de greve Sabe qual foi O nosso reajuste? Zero Zero Ele não estuda Não dialoga Ele não recebe As entidades Para negociar Então sim Nós vamos fazer um grito Pela educação Às vezes é 7 horas No dia 29 Depois tem uma cartilha Para vocês saberem o objetivo Mas o objetivo É defender A nossa escola Pública E eu estou convidando E eu estou convidando vocês Pais Estudantes Vereadores Companheiros Para que a gente Grite junto Na Avenida Paulista São Paulo Vai parar Dia 29 Para escutar o grito Da educação E dizer o seguinte Nós Não vamos Permitir Que reorganize Essa rede Desta forma Sem debater Conosco Aliás A presença A presença Não, desculpa A ausência Da dirigente Aqui Não é covardia É crime Porque quem está Desenhando Fechamento De escola Tinha que ter A coragem Tinha que ter A coragem Nem que fosse Para fazer O que a representante Do governo Fez em Rio Preto Para vixorar Aqui Porque educador Que defende Fechar a escola Tem que ir embora Da educação